A hora do moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais. Acesse apostaganha.bet E com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga a roupa Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Tudo de novo. O céu está no ar. Eita, bicho. Eita, bicho. Eita, bicho. A bicha. Eita, bicho. O Alfa. O Bruto. Começando em fulera. É perdido e agora. Recebe, participe várias pegadinhas no programa de hoje. Participe também no meu Zap Zap. Entre nos grupos é oito, cinco. Nove, nove, oito, quatro. Meia, nove, meia, nove. Meia, nove duas vezes. Se não pode brigar, eu vou dar uma olhida altamente, irmão Romero. É, hoje a gente vai conhecer a mulher que trocou o marido por uma cenoura. É, hoje eu vou surter um galeto metido a chesta. Metido a chesta, mas não é chesta. Vou botar pra descer, irmão Romero. Exatamente, doutor. É mesmo que eu tô sem filha. Mas vem cá, Marco. É de com força, viu, Marco? Homem, 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 homem. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? D. Matilda, até o inspetor Gaspar, que a gente tá fazendo investigação aí, pela redondeza, e eu gostaria de saber se a senhora participaria de uma delação premiada. Ou seja, se a senhora entregaria, né, deduraria às outras pessoas pra ganhar um prêmio. Eu não. Não? Não. Por quê? Porque não é da minha conta, né? Mas se a justiça não descobriu nada, e a senhora puder entregar às outras pessoas pra ganhar esse prêmio. É, Marco, eu não vou me servir bem com esse prêmio. Mas a delação premiada não tá dizendo, tem que ter um prêmio. Ah, pra falar eu poderia ajudar, agora sem ganhar prêmio. Matilda, se a gente disser qual é o prêmio, você tem alguma coisa pra revelar pra gente? Ah, pra ganhar o prêmio pra ir falar dos outros. Não, você não tem nem um fuxico de alguém. Aí se a justiça vier e eu saber, não... Matilda, pela minha experiência, só pelo seu jeito, eu tô achando que você sabe de alguma coisa e não quer dizer. Não, não sei de nada. No momento, eu não sei nem o que é que você quer saber. Ah. Você queria saber o quê? Se o seu nome de batismo é Arronca Torco. No r**** da sua mãe. Ah, respeite. E respeite também, vagabundo. Tá me arrancando algum troco, né? Você é besta, cachorro sem vergonha. Fio da peste. Viado da peste. Fio da peste. Ah, não é isso não, viu, mulher? Tchau, uau, 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 mução. O fenômeno está no ar. Mução fora do ar. Mução fora do ar. Eu juntava alumina. Latinha. Juntava latinha, né? Não era, não? Eu ajuntei cinquenta quilos de alumina sozinho. Eu morava na pensão de Dona Irene, perto da Casa da Cultura, que era antiga a detenção. Tá ligado que tu fosse lá uma vez. Eu ajuntei, foi cinquenta quilos. Ajuntei, foi quinhentos quilos. Eu levei uma nega, bebo pra c***, uma tal de alda. Deus que bota, não sei. Um cara tem visto que mataram ela no tiroteio, mas não mataram, não. Ladrona mata, que ela era bandida. Ela levou mais de duzentos quilos de alumina o meu. Eu bebo chão pro louro, que ela tinha levado. E realmente, tinha levado, era o quarto completo. Tinha levado, era tudo. Isso é ladrona. Aí me espertei, aí corri atrás dela. E pegar o quê? Que é ladrona, ela tem demônio. Demoniada, o cara bebo de gosto. Tava um rumbo, tinha enchido o gato da madrugada. Só alumina, eu só jogando. Que vale que ela não veio com bandido pra me matar. Adeus, é malha. Milagre de Deus, tu ainda tá vivo. Foi Deus. Mas podia chegar com três, quatro, tudo bem. Adeus, não. Acho que a tua mãe rezava muito por assistir alguém. A mãe preta, como é a mãe? Como é o nome dela? Mãe Malho? Mãe preta. Ah, é? A senhora conheceu? Foi mãe preta. Ah, essa mulher é changoseira também. É, uma changoseira conhece pra outra. Mãe preta tá viva. Ela bebia muito, aí teve derrama e deu uma parada. Aí caldiz, não dei mais cana a ela não, que é o filho dela, né? Aquele que cria, pô. Ela ainda tá viva, essa mãe preta? Tá, ó. O que é Raul? Cheio de tatuagem. Fica lá no beco, lá, com chá de maconha queimando. Ai, Mari. Fica com chá de maconha queimando. É o cara, aquela filha dela, essa amigosa, bandido perigoso. Mixe, Mari. Tava preso no Aníbal Bruna e soltou-se. Onde é esse presídio? A LeBron Bundy. Chama, chama. Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, vôleibol, Fórmula 1. E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha. É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil. As melhores cotações tu encontra lá. Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa. Tu pode apostar a partir de um real. É isso mesmo, só um real. E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora. Feito caldo de cana, pensa? Aí sim. Acesse agora a apostaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão. Oh-oh! Chama! Eu acho que ela quer que corte a energia da casa dela pra economizar. É conhecida como caveira. Homem, homem, homem. Pera da mão, tem de osso. Meu ninho. Eu não é não. Homem. Caveira e não. Homem, homem. Caveira e não. Alô. Alô, quem fala? Você queria falar com quem? Eu queria falar com o Ronizio. Sou eu. Oi, dona Ronizio. É que a senhora pediu pra cortar a energia da senhora, pra senhora economizar, não é isso? Cortar? Foi. Eu mesmo, não. Pois o funcionário já tava indo pra aí. Ainda bom que eu lhe dei antes, né? Pois é, pois. Isso aí não é verdade, não é. Eu não fiz nenhuma ligação pedindo isso. Como é que eu tô? Vem alta, vem. Mas eu não vou ficar sem energia. Mas a senhora não pediu pra cortar a energia? Não, mas eu tô dizendo que eu não pedi. Eu não fiz esse pedido. Se eu estou pagando em dias, eu não fiz esse pedido pra cortar. Agora, no pedido aqui de cortar a energia, tem o novo cadastro com o endereço da senhora e tem até um apelido aqui. Eu vou... Como é? Tá dizendo aqui, cortar a energia de caveira, não é a senhora? Não. Eu acho que você tá até inventando ligação, porque a... Caveira? Cortar a energia aqui de caveira, velho. Caveira? Ô, pretenta de amor. Caveira pegou a água, velho. O que será, hein? Homem, homem. Jé, juiz. Alô? Alô, caveira tá aí, tá? Olha, você para de ligar pra cá dizendo isso, que senão já tá grampeado aqui o telefone, viu? A gente vai descer pra delegacia. Eu posso aí desligar a energia? Desligar a tua p***, baitola. Eu tô ligado no programa do... Chama, chama! Ei, vem deixar suas cargas, encomendas com a Progresso Log. Vem logo, chama! É em 24 horas, p***! É qualidade e segurança de sempre, é potência! Aí sim! É nordestina como nós, que nem primo, irmão, amigo, é nosso vizinho, p***! Verdade! A gente deixa suas cargas, encomendas na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste! É mesmo, é? É, e a gente faz isso há muito tempo, né? Na de mil novecentos e trinta e dois, p***! Nossa! Tá esperando o quê? Gente, bora pra Progresso Log e não se abestar aí não, viu? Entre em contato com a gente pela Central de Atendimento DDD 81 21 21 977 ou pelo site progressolog.com.br. Oba! Chama na Progresso! Signo de hoje! Escorpião! A recicladora de latinha, Fafé de Belão e o manobrista de jumento, Muricy Romelho, são escorpioninhos, ninos! Palavra-chave! Congaia! Tiragosto, light! Tampa de coneta com cera de ouvido! Número para hoje! Oito! A quantidade de vezes que o senhor lhe dá descarga por submarino descer! Sua cor é... Ajo, dedão de analfabeto! Anjo de hoje! Caminho siel! Esse anjo chama bombeiro pra apagar fogo em Tabaré, ajuda a ser anti-rouca a gritar e faz dieta com toicinho de porco pra emagrecer! No amor? Dá o gás no seu relacionamento! Solta uma bufa embaixo do cobertor e cheire ao lado da pessoa mata! Frase do tia! Se seu médico disse que você não pode nem ver bebida alcoólica, beba de olho fechado! Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular! É Pitu e Tiragosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha! Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu! Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa! Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis! Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais! Então não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! Com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha! Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto! Chama! Chama na Pitu, papai! Chama na grande de Cucu, que é a medida toda! Exatamente, doutor! Oi, mamãe, eu vou e quero agora fazer a rir, né? Eu vou fazer uma pesquisa sobre se tamanho é talcumato. Pra senhora, importa o tamanho, mamãe? Não usa, não usa! O importante é ter, né? Tem gente que diz que o tamanho do pé é o tamanho da besteira! Eu não uso esse brinquedo, não! Mas é que o resto que o palhaço tem o prazer, o grande é ver a besteira pequena! Não usa esses brinquedos aí, não! Alô? Oi, Rosinha, tudo bom? Tudo bom! É, Rosinha, é? É! Rosinha, a gente tá fazendo uma pequena pesquisa sobre uma grande dúvida da humanidade que desde os tempos antigos se pergunta, tamanho é documento? Aí eu pergunto pra você, você acha que tamanho é documento? Não! Por quê? Por quê? Muita gente já me perguntou isso também, a não ser você, eu já tinha respondido outras pessoas já! Mas você acha, por quê? Tem gente que diz assim, um exemplo, eu mesma, eu sou alta, minha irmã é baixinha, a minha irmã é mais velha do que eu. Quando nós fazemos juntas, aí tem uma ex-amiga que a gente encontra e diz, é tua irmã? É, ela é mais nova do que tu, ela, aí ela começa a rir, não, eu sou mais velha do que ela. Quer dizer, o tamanho do documento, até em pessoas mesmo você compara, né? Não, eu não tô falando do tamanho da pessoa assim do corpo, não, tô falando assim do tamanho da pessoa em relação aos documentos dela, o órgão, sabe? Vai tomar no... A mulher não tá retencendo eles! Ai, 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 ai! Eu ando tomando a flauta de carne! Ah, tá! Eu não vou ajudar a rolar o seu solito em volta! Lega, 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 lega! Eu tô muito longe da terceira, né, Marinha? Como? O jumentão tá bem pequenininho? Ela ficou balanceada! Fica toda balanceada! Alô! Opa! Eu tenho uma encomenda aqui pra Regina, falta só ela escolher o tamanho! É, bota no c**** da sua mãe a encomenda! Aonde? Bota no c**** da sua mãe a encomenda, rapaz! Espeite mãe, viu? Sua mãe, ói! E outra coisa, manda sua mãe parar de vir aqui em casa, me c****, viu? Cê é de cara que pare! Não sabe o passado de mãe, não! Ela pode ser o c**** que for, pai! Cê liga pra casa dos outros frescando, rapaz! Vem aqui na frente da minha casa agora, seu miséria! Aí, já tá querendo que eu vou aí pra mostrar a pistola de carne! Lá, tomar no seu c**** o seu c***! Pistola de carne! Pistola de carne! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, aquela marromena! Ah, respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Moral da História Uma linda princesa é preparada pra lua de mel, com um príncipe que ela nunca viu. Antes de entrar nos aposentos do Palácio Real, sua mãe, a Rainha Vitória, me acalma, me dá um tubo de vasilinha e diz, Filhinha, sexo, não é um bicho de sete cabeças. Moral da História Sexo é um bicho de uma cabeça só e sem juízo. Calma, calma! É tudo na vida, tem um começo, um meio e um vacilasca! Acaba tudo, é por isso que sempre eu tomo um cafézinho maratá! Antes de jogar, não vai se lascar! Cafézinho maratá é pra linha de mar, pra dar ânimo, pra você acordar de manhã cedo, aquele cheirinho. Café daquele ânimo, só toma com leite se quiser, toma ele puro, com açougue, sem açougue, só que escolhe. Maratá tem a linha mais completa! Do jeito que você quiser, a linha que você quiser mais completa do Brasil é maratá! Compre maratá, leve pra casa que encaixa, na empresa também só entra maratá! O chorinho tá no ar, é superior, é grão selecionado! Já sabe, dia a dia tem que ter hora do cafézinho maratá! O melhor café que é! Eu vou ligar agora pra Jurema! Jurema! Eu vou dizer que ela consumiu carboidratos! Aloe nao! Proteína! 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 Aminácido! Aminácido! Ela é boca de caneta! Ela é boca de caneta! Será, hein? Essa é muito grande! Cafézinho, onde tem fonte de proteína? Fonte de proteína! Dentro do oceano! Alô! Oi, Jurema! Tudo bom? Tudo bom! É, Jurema, né? Sim, é! Jurema, eu trabalho aqui na loja Sua Massa, que a gente trabalha com suplementos alimentares, e eu queria acertar com a senhora, que a senhora passou por aqui e consumiu alguns produtos, né? Eu não passei aí, não comprei nada, não! Você lembra, não, que a senhora comprou um carboidrato? Não tô lembrando, não! Foi, que levou também aminácido! Não, eu não peguei! Hum? Não peguei nada disso que você tá falando! Proteína, a senhora lembra se levou? De jeito nenhum! Dona Jurema, agora deu ruim, viu? Deu ruim por quê? Deu ruim, então a senhora vai ter que pagar uma coisa que não tá nem lembrando! Não, não vou pagar nada, que eu não... eu não... eu não comprei! Pode ser no cartão, agora dane que esse cartão não seja no nome de boca de caneca! Eu não comprei nada aí nessa porcaria sua, não, é pra baixo da ego! Perfeito! Porro bruto! Marinho, senhoras e senhores! Home, home, home! Alô? Ei, não é Jurema, né? Tu sabia que o apelido de Jurema é boca de caneca? Dê sudo a sua b****, se da peste, safado, como, viado! Era melhor cê ter respeito, viu? Respeito eu tenho você em mim, safado! Ah, mas... Safado, corno, viado! Ah... Da dor de c****... Eu sou um homem, viu? Você é homem, você é um viado da c****... Cê tá falando com um homem! É que homem, homem que tem vergonha andar ligando pra casa dos outros com mal palavra! Ah... Tome vergonha, fresco! Tu tá doido, Péu? E aí, dormir mais tu, né? Venha, corno! Venha pra você levar a sua casada da porra, venha! Você prepara pro rojão, viu? Vai tomar no c****... É, a boca de caneca é muita folajada, né? A folajada tá o c**** da sua mãe! Ei, não faz de mãe, não! Falo que ela é viada, a c**** também que nem você, safado! Tu quer que eu mostre, meu Píris, pra tua boca de caneca? Seu cachorro, filho da Péu! Vai tomar no c****, viu? Quê? Viada! Isso é a viada... Vem ok, filho! É! É! Ô, já tá na hora! Vem, segura pegada de ave! Por aqui... É um C! É um B! É um Osso! Cabou-se! Eu vou ligar agora pra Jurema, eu vou dizer que ela consumiu carboidratos, proteína, proteína, aminácido. Ela é boa, eu desconheço. Será, hein? Vai ser muito grande. Onde tem fonte de proteína? Fonte de proteína, dentro do oceano. Alô. Oi, Jurema, tudo bom? Tudo bom. É, Jurema, né? Quem é? Jurema, eu trabalho aqui na loja Samárcia, que a gente trabalha com suplementos alimentares e eu queria acertar com a senhora, que a senhora passou por aqui e consumiu alguns produtos, né? Não, eu não passei aí, não comprei nada, não. Você lembra, não, que a senhora comprou um carboidrato? Não tô levando, não. Foi que levou também aminácido. Não, eu não peguei. Não peguei nada disso que você tá falando. Proteína, a senhora lembra que levou? De jeito nenhum. Dona Jurema, agora deu ruim, viu? Deu ruim por quê? Deu ruim porque a senhora faz ter que pagar uma coisa que não tá nem lembrando. Não, não vou pagar nada que eu não comprei. Pode ser no cartão. Não, agora deu nem que esse cartão não seja no nome de boca de caneca. Eu não comprei nada ainda, essa porcaria sua não. É pra baixo da ego. Porra bruto. Maria, seu marinho. Home, home, home. Alô? Ei, minha Jurema, né? Tu sabe qual é a filha de Jurema? É boca de caneca? Doçudo a sua b**** e da peste. Safado, corno, viado. Era melhor cê ter respeito, viu? O respeito é ter você em mim, safado. Ai, mãe. Safado, corno, viado. Da dor de c******. Eu sou um homem, viu? Sei lá, homem, cê é um viado da c******. Cê tá falando com homem. É que homem? Homem que tem vergonha de andar ligando pra cara dos outros com maior palavra. Tome vergonha, fresco. Tu tá doido pra eu ir aí dormir mais tu, né? Venha, corno. Venha pra você levar a sua casada da poa, venha. Pô, se prepara pro rojão, viu? Vai tomar no c******. É, boca de caneca é muito afolajada, né? Afolajada tá o c****** da sua mãe. Ei, não faz de mãe, não. Falo que ela é viada, c******. Também que nem você, safado. Tu quer que eu mostre, meu filho, pra tua boca de caneca? Seu cachorro, filho da pé. Vai tomar no c******, viu? Que? Viada! Que só viada! Que só viada, viu? É! É! Desce com uma pegada de ave! Por aqui, é um K! É um B! É um O! Se... Cabou-se! Que a viada, então! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Jorge Minas, o forrón mais apaixonado! Beleza, galerinha! Estamos chegando! Jorge! Nos teclados comigo, Jotolandro! Também as gatinhas, Jayce e Jayane! Vem dançar com Jotolandro! Vem dançar com Jotolandro! Uma menina bonitinha, que não gosta de brincar! Conheci a Patricinha! Uma menina bonitinha, que não gosta de brincar! Enquanto isso eu observava, sou muito gostosinha de me olhar! Enquanto isso eu observava, sou muito gostosinha de me olhar! E foi nessa que eu me enganei, tá Patricinha? Veio fora! E foi nessa que eu me enganei, tá Patricinha? Veio fora! Vem dançar com Jotolandro! Vem dançar com Jotolandro! Conheci uma garotinha, menina malquinha que gosta de namorar Conheci uma garotinha, menina malquinha que gosta de namorar Conheci a Patricinha, menina bonitinha que não gosta de brincar Conheci a Patricinha, menina malquinha que só pensa em anhar Enquanto isso eu observava, sou muito gostosinha de me olhar Enquanto isso eu observava, sou muito gostosinha de me olhar E foi nessa que eu me enganei, da Patricinha lembrei-o fora E foi nessa que eu me enganei, da Patricinha lembrei-o fora Ô Pati, Pati, tu és linda, tu és linda, tu és linda Não me deu fora, vem dançar com o Jota em mim Segura, já colocou Jordi, Jordi Pega o saco, Jordi Chegadona, chegadona Alessandra Pega o saco, Jordi 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 Pega o saco, Jordi